Na sede do site Sigo Ofertas no setor rodoviário em Goiânia, as portas estão fechadas. Ninguém está trabalhando no local. Esses avisos colocados nas portas no início do mês informam aos clientes que, devido a problemas internos, não estavam atendendo, mas voltariam a funcionar no dia 7 de dezembro. Realmente, a empresa voltou a funcionar no dia 7 de dezembro, mas, na terça-feira, dia 15, os funcionários do Sigo Ofertas foram demitidos e as atividades da empresa encerradas. Essa foto, obtida por nossa equipe, mostra várias caixas com produtos e documentos prontas para serem retiradas do prédio. O site, acusado de aplicar golpes em centenas de clientes em todo o Brasil, foi retirado do ar. Quem digita o endereço do site dá de cara com essa mensagem. Quem liga no telefone fixo da empresa, ouve apenas uma gravação. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Uma força-tarefa foi montada pela Polícia Civil, Procon Estadual e Ministério Público para investigar as denúncias contra o site que vendia, principalmente, produtos eletrônicos e não entregava. O inquérito, instaurado pela Delegacia do Consumidor, já tem cerca de 1.500 páginas. Todos os dias, a gente tem novas vítimas. A gente já está numa fase de planilhar todas essas vítimas. Colocar numa planilha a vítima, local onde ela mora, telefone, e-mail, tamanho do prejuízo. Então, esse número que eu te falar agora, daqui a meia hora, provavelmente, já não é o mesmo. Então, assim, o que eu posso te dizer é que a gente já tem mais de uma centena de vítimas que procuraram a DECOM. A denúncia contra o site Siga Ofertas foi mostrada pelo jornalismo da Record TV no dia 18 de novembro. Na época, a empresa ainda estava com as portas abertas e o site anunciava promoções de produtos nas áreas de fotografias, relógios, eletrônicos, gamer e celulares. A empresa prometia entrega segura e em todo o Brasil. Oferecia produtos com preços especiais e parcelamento em até 10 vezes. Dias depois da denúncia feita pela Record TV, policiais militares encontraram esse galpão cheio de mercadorias que teriam sido retiradas da sede do site Siga Ofertas. O galpão teria sido alugado pelos donos do site para esconder os produtos que deveriam ser entregues aos clientes. Alisson, que é de Dourados, no Mato Grosso do Sul, está entre as supostas vítimas do site. Ele comprou um aparelho de ar-condicionado no mês de outubro, mas o pedido nunca foi entregue. Eu fiz a compra de um aparelho de ar-condicionado no valor de R$ 1.844,00, que foi alegado pela loja a um prazo de 20 dias para entrega. Prazo este que não foi cumprido, então eu entrei em contato via chat, via telefone com a loja, questionando o motivo da demora. Eles alegaram que tinha estoque rotativo e que houve um atraso com os fornecedores. Eles não tinham culpa do atraso. Solicitaram mais 15 dias de prazo. Eu esperei os 15 dias, também não foi cumprido este prazo. A partir daí, pesquisando, eu vi que se tratava de um golpe. Carlos, que é do interior do Rio de Janeiro, também pesquisou a legalidade da empresa e comprou um celular no Siga Ofertas. Fez o pagamento através de boleto, mas o telefone não foi entregue. Me pareceu uma loja idônea, uma loja que tinha CNPJ, que tinha selo de várias marcas conhecidas e estava no topo do Google. E acabei fazendo a compra, também tinha uma facilitação de acesso, puxate, e acabei perdendo quase R$ 1.400,00. Essa dentista de Santa Catarina teve um prejuízo de R$ 15.000,00. Paula fez mais de uma compra no site Siga Ofertas. No ato da compra, dizia que o prazo de entrega era de 22 dias e por isso eu fiquei aguardando a chegada desse produto. Quando completou 22 dias, entrei em contato pelo chat e elas me disseram que eram 22 dias úteis e por isso não tinha chegado ainda. E aí, quando completou os 22 dias úteis, eu tentei entrar em contato novamente, não tive resposta. Comecei a ligar para o telefone da empresa, dizia que por causa da pandemia não estava com atendimento presencial e seria apenas via e-mail. Eu encaminhei três e-mails para a empresa tentando solicitar informações sobre o meu envio. E também não tive sucesso. No dia seguinte, o site saiu do ar e aí começou toda essa bagunça. A maioria das supostas vítimas alega que até o mês de outubro o número de reclamações era pequeno. Hoje, existem centenas de reclamações na internet. São denúncias de produtos que não foram entregues, dinheiro que não foi devolvido e até produtos vendidos sem terem estoque. Muitos clientes não têm mais esperança de reaver o dinheiro pago, mas cobram punição para os responsáveis pelo site. Eu sou mais pela justiça, sabe? Porque o dinheiro vai ser muito difícil a gente reaver, mas se tiver alguma forma de ter uma justiça, desse povo ser preso, temos fé. Temos fé que alguma coisa vai acontecer a favor, nosso favor, pelo menos a justiça. Nem a Polícia Civil de Goiás e nem o PROCON têm ideia de quantas pessoas teriam sido enganadas pelo site Siga Ofertas. Mas segundo o delegado titular da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Consumidor, ele já foi procurado por mais de 100 vítimas. Cerca de 80% das supostas vítimas são de outros estados, fora de Goiás, principalmente de estados das regiões norte e nordeste do Brasil. A Polícia Civil não tem ideia do valor do suposto golpe, mas acredita que deve passar da casa dos milhões. São pessoas que compraram pelo site, fizeram pagamento, mas nunca receberam as mercadorias e nem o dinheiro de volta. De acordo com ex-funcionários do site, agora durante a última Black Friday, muitas mercadorias foram vendidas e logo em seguida a empresa fechou as portas. Além das denúncias de suposto golpe feitas pelos clientes, um outro detalhe vem chamando a atenção. O Siga Ofertas possui dois CNPJs, um em nome do empresário Michel Reis e o outro no nome da mulher dele, Fabiane Pires. Situação que vem chamando a atenção da polícia. A empresa em nome de Michel dos Reis, segundo a Receita Federal, é a Siga Ofertas Comércio Eletrônico Limitada, que está registrada na Rua dos Missionários, no setor rodoviário, onde de fato funcionava a sede do site. Já a empresa registrada no nome da mulher de Michel, Fabiane Inês Rosela Pires, é a Siga Ofertas Eletro e Imagem Limitada, registrada em outro endereço, mas no mesmo bairro. Apesar da razão social e endereços diferentes, o nome fantasia é o mesmo, Siga Ofertas. O simples fato de ter essas duas empresas com essa terminologia de Siga Ofertas, por si só, não configura um crime. Agora, o que causa uma estranheza é que as reclamações que existem com relação a uma das empresas sejam as mesmas que existem com relação a outra empresa. No mesmo endereço da Siga Ofertas, Michel dos Reis registrou outra empresa, a Strong Motors. A Strong Motors e a Siga Ofertas foram registradas no mesmo endereço e até o telefone de contato é o mesmo. Na Receita Federal, Michel dos Reis informou que a Strong Motors trabalha com venda de lubrificantes, peças e acessórios para motos. Pelo menos, outras duas empresas, supostamente ligadas a Michel, estão sendo investigadas pela polícia. Os clientes contam que a Siga Ofertas sempre apresentava uma desculpa para justificar a demora na entrega dos pedidos. Seria uma forma de ganhar tempo para o suposto golpe. A partir do momento que eu liguei cobrando, eles falaram que a entrega era com 20 dias úteis. Isso para ir ganhando tempo. Quando venceu os 20 dias úteis, que seria depois de 30 dias, por causa de feriado, sábado e domingo, eu fui informada que eles não tinham produto para entregar. E caso eu fizesse o cancelamento, que esse ressarcimento aconteceria com 30 dias. Victor, do interior de Minas Gerais, e Lucas, do interior de São Paulo, também alega terem sido enganados pelo site Siga Ofertas. Apesar da empresa informar que tinha o produto em estoque, a entrega não foi feita. Quem fez o cancelamento do pedido não conseguiu receber o dinheiro de volta. Eu efetuei o pagamento via boleto bancário, no dia 4 de dezembro, foi recente. Porém, no dia da compra, falaram comigo, tudo normal. E depois que eu concluí a compra, que eu concluí o pagamento, acabou. Não falaram mais comigo, não me deram mais direcionamento nenhum. Mandei e-mail, não tive respostas. E desde então, estou tentando fazer o cancelamento da minha compra e quero o ressarcimento do meu pagamento. Eu cancelei o pedido e o pedido só foi cancelado no dia 24 de novembro. E até então eu sigo sem o reembolso. A empresa solicitou sete dias, né? E até então eu não fui atendido. Mesmo diante das denúncias, o site Siga Ofertas teria continuado vendendo produtos. Esse farmacêutico bioquímico do Paraná comprou um smartphone no dia 30 de novembro, quando a empresa já tinha sido denunciada por vários clientes. Quem comprava à vista, o preço caía cerca de 30%. A parceria do site Siga Ofertas com lojas famosas deu segurança para a Volney na hora de fechar o negócio. No site Siga Ofertas, embaixo, lá na Você Rolando, tinha várias lojas parceiras lá. Todas essas lojas que eu citei estavam lá, né? E isso me deu mais segurança ainda para comprar. Foi onde eu iniciei a compra, pelo site Siga Ofertas. E daí uma atendente virtual me orientou que eu tinha que baixar o boleto. Ela ia me enviar esse boleto, eu imprimi o boleto, paguei no mesmo dia, dia 30 do 11. Esse foi o último contato que eu consegui ter com essa loja. Maurício, que é de Salvador, na Bahia, diz que foi direcionado para o site da Siga Ofertas por uma indústria de ar-condicionado. Quando pesquisou sobre o site goiano, ainda não tinha tantas reclamações. Por isso, efetuou a compra. Eu pesquisei o preço, Siga Ofertas era mais barato. Não conhecia a Siga Ofertas, entrei no site Reclame Aqui, ela estava bem avaliada. Michel dos Reis, que é de Maringá, no Paraná, e a mulher dele, Fabiane Pires, foram ouvidos pela Polícia Civil antes de fechar as portas. A alegação para não entregar os produtos vendidos não convenceu a polícia. No momento em que ele esteve aqui, na delegacia, o que ele disse é que estava havendo uma falha no fornecedor dele. Então é mais ou menos assim, olha, a pessoa compra aqui do meu site, eu adquiro de um determinado fornecedor e faço a entrega em caminho para o consumidor final. Então ele, num primeiro momento, falou que o que estava acontecendo era um problema nesse fornecedor, na transportadora, que deveria levar o produto, e não admitiu que o problema era, especificamente com relação à pessoa jurídica dele. Ex-funcionários do site garantiram à nossa equipe que Michel dos Reis e a mulher dele seriam apenas laranjas na empresa. O verdadeiro dono do site era conhecido apenas como Alexandre, que raramente ia até o prédio. Para passar credibilidade, vídeos como esse, mostrando o interior da empresa, eram enviados aos clientes. Estou em contato com vocês através deste grupo. Olha só para vocês verem, tá? Aqui. Não tem como fazer montagem disso. Estou usando um aparelho e estou conversando com vocês, inclusive, tá? Vamos lá. Para vocês terem uma noção. Isso aqui são alguns produtos nacionais que nós temos para serem enviados. Isso aqui, inclusive, são algumas lavadoras Samsung. Para serem encaminhados, olha, a nota fiscal está aqui, tá? Para serem encaminhados agora para a partir de amanhã. Esse vídeo mostrando a empresa foi gravado por Jefferson Ricardo, conhecido como Cadu. Cadu, que era gerente do site Siga Ofertas, também já foi ouvido pela Polícia Civil. Na internet, ele se apresenta como cantor e compositor. Jefferson Ricardo Rocha também é de Maringá, no Paraná. Enviamos mensagens nos telefones de Michel e Jefferson, mas eles não nos responderam. Dentre tantas supostas vítimas das Siga Ofertas, está esse professor de uma escola de Brasília, no Distrito Federal. Rildo pagou quase 14 mil reais por sete projetores, que seriam utilizados nas aulas. O site prometeu entrega rápida. Como os equipamentos nunca chegaram na escola onde Rildo trabalha, ele teve que pegar dinheiro das economias pessoais para devolver ao colégio. Depois de uma semana, não recebi mais nenhuma comunicação da empresa, não recebi nota fiscal, não tinha andamento do meu pedido no site, aí eu fui tentar procurá-los, né? Porque em nenhuma empresa que eu comprei, ficava para tanto tempo assim, ainda mais que eles disseram que tinha em estoque. Em novembro, quando fizemos a primeira reportagem, uma funcionária alegou que os atrasos da entrega ocorreram por causa de empresas parceiras. A questão dos produtos estarem disponíveis ainda para venda no site, como eu te informei, eu já solicitei que seja feita a retirada, tá? Porque a gente tem que passar para a expedição, a expedição verifica se realmente não tem o produto, né? E repassa para a agência responsável por estar cuidando do site, né? Mas aí, infelizmente, já não cabe mais a mim, mas já notificamos. As mercadorias apreendidas pela polícia no galpão alugado pelo Sigo Ofertas foram confiscadas pela Secretaria da Economia do governo de Goiás, já que estavam com problemas na documentação. Elas não estão apreendidas nos autos deste inquérito, pelo menos até o momento. Porque o que se identificou de imediato naquela ocasião era um problema junto ao fisco. E aí a Secretaria da Economia determinou a apreensão daqueles produtos. As supostas vítimas do Sigo Ofertas cobram mais empenho das autoridades goianas para investigar o caso e punir os responsáveis pela empresa, que deixou muitos clientes do prejuízo. Eu já fiz um BO na Delegacia Virtual de Goiânia, no MP e no PROCON da minha cidade. Eu espero conseguir pelo menos o estorno do valor pago e espero também que esse pessoal não engane mais ninguém.